Só menina Só menina tão bonita já virou mulher Só menina tão bonita quer entrar na roda Só menina tão bonita já virou mulher Se tudo a rosa tem espinha é pra se proteger No terreiro pomba gira faz o chão prender Se tudo a rosa tem espinha é pra se proteger No terreiro pomba gira faz o chão prender Cai na roda faz a gira faz seu corpo remexer Essa saia bem voltada é uma beleza de se ver Quando ela entra na roda é impossível não lutar Manja até menina e feitiça com o olhar Sa, sa menina Sa, sa menina Sa, sa menina Sa, sa menina Sa menina tão bonita quer entrar na roda Sa menina tão bonita já virou mulher